Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. PIX? 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 É, meu irmão, é PIX. Será que o PIX será carifável? Pois é, vamos falar desse assunto e é sobre ele que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem que não faz um PIX? Eu mesmo já orientei todos os membros do canal aqui a não pagarem tarifa para banco, mudarem o pacote para essencial e mandar ver no PIX. É o caso do banco original. Eu tenho conta com o banco original, o meu pacote é essencial, tanto na física quanto na jurídica, e eu só faço o PIX. Porque o PIX é de graça, como também no Itaú. Você coloca o pacote essencial e manda PIX no povo. Como no BRB, que é a minha conta principal, o BRB Milênio Capital. Conta essencial e PIX no povo, sem tarifa. Quem é que não gosta de fazer o PIX? O PIX é instantâneo. Você faz o pagamento, em menos de 3 segundos o dinheiro já está na sua conta, caso não haja nenhum problema de fraude. Caso aconteça alguma análise, pode demorar aí uma hora, duas horas, para poder fazer a análise e liberar o seu PIX. Mas, ouvimos falar aí de tarifação no PIX. Pois é, caso isso aconteça pelo novo governo, o que nós temos que fazer? Se preparar para escolher a melhor conta que tenha o custo-benefício. E eu vou trazer algumas para vocês. Hoje é comum que os bancos digitais se sobrepõem perante aos grandes bancos. Mas você pode dar um jeitinho de ter aí as contas também dos grandes bancos, sem pagar tarifa, levando vantagem e benefícios. Muitos têm medo de usar banco digital. E nós temos que respeitar esse tipo de cliente. E muitos clientes não têm medo de banco digital. E podem usar tranquilamente, como também usar um banco físico. Pois bem, para aqueles clientes que têm medo de usar um banco digital, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês têm aí vários bancos tradicionais que não cobram tarifa. Como é que é, Leandro? É isso mesmo. Por exemplo, alguns bancos de alta renda, você pode ficar livre da anuidade, da conta, ou seja, da mensalidade, através de investimentos. Como, por exemplo, o Bradesco Prime. Investindo R$ 150 mil, você isenta o pacote de tarifa. Se você investir R$ 250 mil, você isenta o pacote de tarifa, isenta a anuidade do Visa Infint do Prime e também do Elo Nankin do Prime. E já se você investir R$ 1 milhão ou mais, você isenta a anuidade da conta e também do Elo Diners do Bradesco Prime. No Santander, agora com a modalidade de alterar o pacote de tarifa, você pode virar Select, pode virar Van Gogh e pode virar Varejo. Isso dependendo do momento que você está. Se você quiser ficar no pacote Varejo Essencial, no Santander você pode manter os mesmos cartões que você tem hoje, por exemplo. Por exemplo, o Santander Limited, que você conseguiu lá no Select, você dar um non-grade para o Varejo, você pode manter os cartões no pacote Essencial e tendo a anuidade do seu cartão de crédito, podendo isentar, no caso, o Limited com R$ 20 mil de gastos mensais. Ou, se você é cliente no Select, tem lá um pacote de tarifa que você escolheu, terá acessos ilimitados a TED, DOC e PIX mediante o pacote que você escolheu, caso o PIX venha a ser tarifado. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo BB, www.altarrendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, www.altarrendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, www.altarrendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Já no Itaú Personality, por exemplo, investindo 250 mil reais, você isenta o pacote tarifa do Personality, isenta a anuidade do Black e do Infinite Personality. Mas se você não tem esse valor, mas tem 50 mil reais, e quer isentar apenas o cartão de crédito, Black e Infinite, você pode investir nos 50 mil reais, isenta o Black e Infinite. No Santander, por vez, 30 mil reais isenta a anuidade do Black e do Infinite Unique, que é a versão dos cartões Santander Black e Infinite. Então, dentro desse mercado de bancos físicos, você pode trabalhar a conta essencial, a conta mediana, ou a conta de alta renda, e escolher o pacote que mais atrai você. Por exemplo, TED, DOC, PIX, pagamento de boletos, saque em caixa 24 horas, saque na rede própria do seu próprio banco. Agora, no banco digital, por exemplo, nós temos, por exemplo, o banco Inter, que não cobra tarifa na conta, provavelmente o PIX tarifado não será cobrado, porque o Inter adota a medida de forma a seguinte, nós não cobramos tarifa nenhuma. Ou seja, o banco digital que anuncia que não cobra nada é o banco Inter. TED, DOC, pagamento de contas, cartão de crédito, sem anuidade nenhuma. Ou seja, caso o grande banco venha cobrar pelo PIX e pelo TED, como atualmente é cobrado hoje, você pode manter a sua conta do banco físico, como essencial, como eu expliquei para vocês, e ter uma conta para fazer movimentação digital. No caso do banco Inter, você poderia fazer pagamento de contas, transferências, TED, talvez o PIX de graça pelo Inter, e se o Inter cobrar pelo PIX, você teria a TED grátis. Então, o banco Inter é o seu banco de movimentação, onde você faria as transações de TED, PIX, por aí vai. No banco C6 Bank, por ser um banco digital também completo, provavelmente o PIX não será tarifado. Caso ele tarifa o PIX, você teria a opção do TED, DOC de graça pelo banco C6 Bank também. Vamos supor que os bancos digitais também comecem a cobrar pelo PIX. Dificilmente um banco digital, no caso como o Inter e o C6 Bank, eles entrariam nessa onda de cobrar por tarifa de TED, ou DOC, ou pelo PIX. Mas se isso acontecer, eles teriam uma condição complicada para o seu lado, uma porque a fama dos bancos digitais é não cobrar tarifa. Se eles cobram tarifa, eles perdem aquela força que é eu estou no C6 Bank, eu não pago tarifa. Você imagina, você tem uma conta no banco e no seu extrato para, sei lá, TED, DOC, cobrança de PIX. O cliente vai ficar chateadíssimo. Então, para evitar isso, com certeza o banco digital não entrará nessa onda, mesmo que ele tenha direito de cobrar, como o Banco Inter tem direito de cobrar pelo TED, pelo pacote tarifa de não cobra, como o C6 Bank também não é cobrado. Então nós estamos diante aí de um cenário que pode ser, que o PIX pode ser tarifado, mas se isso acontecer, nós temos outros caminhos para não entrar nessa onda de pagar tarifa para o banco. Então, se realmente vingar isso o ano que vem, você tem as outras opções de não pagar tarifa para o banco. Escolher um banco que mais adapta ao seu perfil de vida e o conceito de não pagar tarifa para o banco continua do mesmo jeito. E eu estarei aqui com vocês para poder mostrar e ilustrar para vocês os melhores bancos e cartões e bancos junto aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Laura, um grande abraço. Robert Santos, um grande abraço. Tiago, um grande abraço. Leonardo Miranda, um grande abraço. Bruno R, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fui com Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL